Fala galera do blog do Arguile, beleza? Aqui é o Spider, mais uma vez em uma cesta, mais uma review para vocês. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, fazer uma review do fumo do Hoka Hoka, Limonade, e vou estar usando aqui esse arguile aqui, um portátil, né? Esse é da Mitsuba, vou colocar aqui, o arguile portado da Mitsuba, lembrando, é a mesma marca daquele arguile gelatório, que eu fiz uma review também dele, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, a gente montou, vou montar aqui o Rocha, mostrar para vocês aqui que vai um pouquinho fumo, para quem conhece aí a Hoka Hoka sabe que ela tem uns, o fumo é bem soltinho mesmo, ele fica bem solto, ó, vai muito pouco, se você olhar aqui ele vai um pouquinho fumo, não precisa atolar muito, até porque aqui a gente não vai usar o alumínio, certo? A gente vai colocar aquela gradinha que vem nele, então a gente não coloca muito, isso aqui já é o suficiente, ó, vocês veem o corte do fumo aqui, ele é bem soltinho, ó, parece até uns miojos estranhos, tá sendo parado aqui. Coloca aqui, ó, a tampinha e o carvão que a gente acendeu aqui, ó, aqui para colocar o carvão, aqui tem no tio blog para vender também, eu tenho um desse, é firmeza, ó, tem um coco mazaya, a gente vai botar. Então aqui ele vem com aquele abafadorzinho, que depois eu vou mostrar ele com o Luiz aqui, como é que ele fica, ele portátil. Vou puxar aqui para vocês verem. As primeiras puxadas aí para sair a fumaça. Faz bastante fumaça, ele, ele é leve, ele, eu já fumei no, naquele outro portátil, o Leila, ele chega a ser até mais leve que o Leila para puxar, o Leila é um pouco pesado. Vocês verem aqui a mangueira pequenininha, ele é bem portátil mesmo, depois eu vou colocar no maniquim aqui para vocês verem ele usando no ombro. O fumo, para quem não conhece, ele é um limão, o cheiro dele é doce, parece até com um chá, lembra bem aquele chamate de limão, muito doce o cheiro dele. E o fumo também, ele tem um toque de azedinho, mas ele é bem mais doce, ele lembra muito um chá. Vocês verem que está saindo bastante fumaça. Como ele é um portátil, ele já tem um abafadorzinho para não cair o carvão, aí você vem aqui e põe essa outra parte para travar. Beleza, ele travou, agora vou colocar no maniquim aqui, vamos trocar a câmera. Passa ela aqui para mim, aí ó, Zé Luiz, Maniquim aqui do Spider, Maniquim do Tio Bob, vamos ver qual é a cima disso aqui, a gente não ensaiamos, não ensaiamos ao vivo, ao vivo e a cores. Ô louco meu, brincadeira, tanto o pessoal quanto o profissional, aí ó, pronto para qualquer ocasião. Tranquilo, saindo bastante fumaça, saindo bastante fumaça. Aqui, por incrível que pareça, por ele ter os dois abafadores, ele esquentam um pouquinho, mas é bem pouco, não chega a incomodar, tanto que está encostando aqui na blusa e não incomoda mesmo não, porque tem dois abafadores, né? Sabe aquela galera que vai em rave, em festa, que leva mexerica, esse é muito melhor, viu? Vocês estão vendo a fumaça aí. Essa é a solução para quem fica, vocês que vêem o pessoal passando de mexerica na rua aí, segurando na mão, tá? E a dica para vocês, falar para esse pessoal, ó, vai no Tio Bob e compra aqui do Tio Arguilha lá e não fica passando mais vergonha no meio da rua, não tem o perigo do carvão cair, não tem o perigo de nada, e não quebra, né? Não, bacana. Olha aí, ó, altas fumaças. Vou mostrar ele aqui agora. O fuma é igual o Spader falou mesmo, ele é bem parecido com chá, parece um chá de limão, e ele é mais para doce do que para cítrico. Bem diferente de outros tantos limões aí que a gente... Acostumado. Quer mostrar agora? É, mostra aí. Ele desmontado aí, ó. Totalmente desmontado, vem nessa caixinha, aqui é a parte de baixo que seria a base, aqui o roche dele, o abafadorzinho, vamos mostrar aqui, embora o Spader já tenha mostrado, ele vem com uma gradinha, é um roche bem pequeno, tanto que você coloca apenas um carvão, ele já funciona tranquilamente, fechou aqui, é de rosca, tem melhor precisão, ele tem borrachas de vedação, tanto aqui, tanto para a mangueira. Aqui, colocamos a borrachinha aqui, ó, então o vedou tranquilo, tem o porta pegador dele, pequenininho, fechou, tem a alça também, acoplada aqui ao lado, de um lado e do outro, fechou, montou, fumou e saiu andando. Sucesso. Essa é a ideia desse daqui, dá para fumar no carro, como mostra a própria imagem aqui, ó, do senhor Mitsuba. É o Sakamoto, o Sakamoto aí no carro dele fumando, ó, para vocês verem aí. Igual Spader Mugueso falou, embora seja um narguile chinês, é um narguile de qualidade, né? Geralmente narguile chinês não tem marca, esse tem marca, Mitsuba é uma qualidade bem, bem superior aos outros chineses aí. E basicamente é isso do narguile, quer mostrar as outras novidades? Vamos mostrar, já mostra ali já que você está aí, ó. Chegou as Moon Covers do nosso amigo Mutreta, chegou na cor preta, vermelha, azul escuro, azul claro, verde, lilás e essa preta avermelhada, que dependendo da luz, ela fica entre preta e vermelha. Muda a cor, é. Olha o tamanho dela aí, ó. Eu e o Spader Neves medimos aqui, ela é bem, bem, bem grande. Três metros e meio no total. Ó. Dobrada em dois, dobrada em quatro. Realmente é bem grande, ela fica bem... Fica enrugada aqui, tá bacana. Bem enrugada, ó. Colocamos aqui na Infinity, ó. Você vê que ela fica bem enrugada. Bem bacana mesmo. Tá bacana. É. A partir de quarta-feira, então, aproximadamente, nós vamos disponibilizar no site pra compra desse aqui no valor de 35 reais. As Moon Covers, pra deixar o seu arguile mais belo. E também chegou novamente aí, a pedido de vários clientes. Eu tinha esperança que não fosse... Aliás, eu imaginava que não fosse chegar. Consegui ainda algumas peças, os egípcios, de uma saída novamente. Disponível no site, então, a partir de quarta-feira. Chegou verde. Tem um transparente também que a galera curtiu, que é um parecido com o meu. Tem um vermelhinho aqui no fundo. Tem um vermelhinho, tem um azul. E também chegou agora de duas saídas. Que eu não tinha até então. Uma quantidade maior de peças. Eu tenho de duas saídas. Com a mesma qualidade de uma saída. O corpo em aço inoxidável. Bem parecido com o KM Júnior mesmo. Quem lembra que a gente já fez uma review com ela. Viu a fumaça. Não precisa nem falar. A galera viu, comprou, acabou com o estoque. Agora chegou de novo aí, né? É. Realmente, quem tem, indica. E tem uma procura muito grande, porque o marguile é excepcional. Então tá aí. A partir de quarta-feira vai estar disponível de duas saídas. O de uma. E a Moncover. E a Moncover. Que é a novidade. Lembrando aí o preço. O de duas saídas, né? Sete e nove. E o de uma saída. E a nove. O mesmo valor. Aquele dez reais a mais. E a Moncover, trinta e cinco reais. De três metros e meio. Essa preta aqui. A preta avermelhada, ela ainda é maior. Ela tem aproximadamente quatro metros e meio. Ela é um pouco maior. Isso aí. Fechou. Fechou. Várias novidades. O arguilho, o fumo. Deixa pro Spider dar as considerações finais dele aqui. Vamos puxar aqui de novo. Vou colocar até aqui no nosso super tripé. Compramos aqui da Rede Globo. Aliás, do SBT, né? Tá falindo aí. O Liminha já foi embora. Não dá pra fazer aqui. O Alan, o produtor, também já foi. Isso aí, galera. Só uma dica aí. Tipo, esse portátil pra quem gosta de levar, fumar no carro aí. Substituir o Leila. O Leila a gente sabe que não encaixa lá nos porta copos nossos. Nossos carros populares aqui. É uma dica bacana. Quem quiser levar pra algum lugar, pode ter. Até mesmo pra quem viaja bastante. Ele é bem... Você pode levar ele aqui na maleta. Tranquilo. Você vai fumar com a qualidade de um arguilho pequeno. Melhor que o mexerica. Bem melhor. Beleza? O fumo, eu dou uma nota pra ele aqui. Bom. Porque ele lembra bastante um chá. Um bom, muito bom. Eu gosto. Ele não é azedo. Fica docinho. Não sei se a nota que você dá pra ele também, Zé. É. Dá pra dar um bom também nele. Isso aí. Fumo na roca roca. Limonade. Pra quem tiver afim. Vale a pena comprar. E tá aí as novidades aí. Vamos... Luísa colocar no site. Ainda chegou. A gente tá colocando aqui. Vai acertar o estoque, né? Chegou hoje aqui. Spider chegou. Ajudou a gente a colocar algumas coisas no lugar. Então é tudo bem fresquinho aí. E até na quarta-feira tá pra vocês disponível aí esses produtos. Beleza? Mais uma review aí. Eu, tio Bob, tamo na área. Até a próxima semana. É isso aí. Valeu. Um abraço. Até mais!! Até mais!!